Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois dois Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Quero ver! Ah, agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me assustou errado Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Descer o estudo E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me assustou errado Coloca meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Descer o gostoso Gustavo Renex Oficial Palma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois dois Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me assustou errado Coloca meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Eu preciso aprender a falar não vou Descer o gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me assustou errado Coloca meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Descer o gostoso Gustavo Renéx Oficial Ajuda no rosto Ajuda no rosto Ajuda no rosto Legenda por Sônia Ruberti